A gente começou de uma forma muito espontânea, muito sem imaginar que um dia, 21 anos depois, a gente estaria num evento, já no sexto ano de um evento, em que a gente discute isso e essa complexidade cada vez maior. A gente vive dizendo que a gente não quer essa complexidade dominada pelo assunto do xixi, que a mídia insiste em colocar o carnaval, samba e xixi. Agora eu só xixi, nem o samba. Então, o assunto se complexificou muitíssimo. Hoje tem várias discussões, inclusive discussões dos blocos que não são de samba, no carnaval. Tem gente que acha normal, tem gente que não gosta. Eu fui na Simpatia no ano passado, acontecia um fenômeno também interessantíssimo, que o bloco está imenso. Então, você vai ter aí na frente, as pessoas cantando samba e, a partir de um certo momento, ninguém mais cantando samba, as pessoas cantando outra música, que não é o samba que está sendo tocado pelo carro do som, porque os blocos ficam grandes demais e a parte do meio, não é nem do meio, né? Assim, logo, quase que no começo para trás, as pessoas cantavam martinhas dentro do samba, dentro do simpatia, que tinham samba cantado, por causa do tamanho. Então, tudo isso traz complexidades, porque você no bloco, você tem um carro de som, na Praça Malar, muitas vezes isso já aconteceu. Se algum conflito acontece ali em volta do carro de som, ou no seu campo visual, você que está com o microfone cantando, no meu caso, eu consigo falar, eu consigo dizer, pô, para com isso, que me espera, não sei o que é. A gente fica meio que dialogando. Quando é um bloco muito grande, nem quem está na organização do bloco, não tem a menor condição, não há recurso possível para quem está organizando um bloco, dar conta do que acontece num bloco do tamanho dos blocos hoje, né? Então, as questões foram ficando muito mais complexas. Quando a gente fala, ó, o bloco tal teve um problema, tal bloco... Quer dizer, a quantidade de gente envolvida na passagem desse bloco específico traz questões de muitas naturezas. Não é só o xixi, são brilhas, só a questão dos furtos, enfim, milhões de questões. Mas eu acho que de tudo isso, a gente já tem um saldo muito importante para a cidade, que é um bloco como um local de encontros. E eu acho que a nossa cidade, como qualquer cidade, mas a nossa, como a gente mora para a gente, isso é mais fundamental, é... São os encontros, são os encontros de afeto, são os encontros de gerações, uma experiência super rica que a gente tem nas estradas da Amalá, é o encontro de gerações. As pessoas vão, vai muito a garotada hoje, e sempre foi um bloco de coroa, porque nós que tocamos e que criamos o bloco, somos, como a gente diz, da Idade Média, todos com 50 anos, e outros mais, outros um pouco menos. Mas hoje tem uma garotada enorme que faz, filhos, filhos dos filhos, até netos dos músicos, dos amigos. Isso é uma coisa muito bacana. Isso é uma ocupação do espaço público por um afeto transversal, geracional. Eu acho isso muito bacana. Pessoas de diferentes partes da cidade, pessoas de diferentes gerações, pessoas de diferentes espaços sociais. Na Praça Amalá, isso se coloca de uma forma mais crítica. É uma região que, historicamente, foi muito abandonada, e muito morador de rua. Frequentemente a gente tem dentro da nossa roda de samba, surge um mendigo que fica ali também dançando. Quando a gente tocou na Praça da Harmonia, aconteceu uma coisa incrível, que foi, de repente, a gente estava tocando assim, e um senhor já velhinho, como tem muito maluco onde a gente toca, sempre tem muito maluco, eu não dei muita importância, mas aquele que chamou muita atenção, porque era um senhor já bem velhinho, e ele fazia assim, pra mim e tal. Eu falava, gente, o que é isso? Aí a gente foi ver, ele tinha fugido do Instituto Psiquiátrico, que fica na Praça da Harmonia, e o que ele gritava, ele não sabia muito bem o que era aquilo que estava acontecendo, e ele gritava, obrigado, prefeito, obrigado, prefeito. Então, são encontros, são histórias, tem um folclore dos blocos, tem uma alegria dos blocos, uma coisa de encontros, desencontros, casamentos, separações, filhos que nascem, gente que leva um bebê e dizem, olha, conheci ele aqui, é pra que vocês batizem. Então, são muitas histórias, são muitas, e isso faz parte da nossa cultura, da nossa cultura carioca, da cultura da rua. Então, acho que com toda essa complexidade, fica o que se mantém durante esse tempo todo, eu acho que é essa cultura do encontro, do afeto, que pra mim supera muito todas essas questões que a gente tem que enfrentar certamente, e caminha, acho que avança com esse tipo de discussão.